Bom dia, senhores deputados, nobres colegas, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TVAO. Havendo o quórum regimental aqui para a nossa reunião, declaro aberta a segunda reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Dando início à pauta, eu coloco em discussão a ata da primeira reunião ordinária, previamente entregue aí nos gabinetes. Se algum deputado desejar discutir a ata, não havendo quem queira discutir, coloco em votação os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora à aprovação dos requerimentos. E um requerimento de minha autoria para a realização de um evento online abordando o assunto combate à violência sexual infantil, a ser executado pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e transmitido pela TVAO em parceria com a presidência dessa casa. Fazer a leitura do requerimento para que possamos colocar em discussão e votação. Considerando a Semana Estadual de Combate à Pedofilia, a qual é promovida anualmente na primeira semana do mês de julho, Lei 16.878 de 2016, do Estado de Santa Catarina, que tem como objetivo a difusão de informações e esclarecimentos à sociedade que visem ao combate de todo tipo de violência contra a criança e o adolescente. Eu submeto à apreciação de vossas senhorias um requerimento para a realização de um evento online abordando o assunto combate contra a violência sexual infantil, a ser executado pela Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, e transmitido pela TVAO em parceria com a presidência dessa casa. Eu submeto o requerimento à discussão. Na verdade, como é a semana de... Agora, em julho, nós temos a Semana de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. O presidente da casa nos solicitou, e aí nós acho que é extremamente importante e oportuno que a gente discuta essa questão e a intenção é trazer alguns especialistas para falarem sobre o assunto, tanto no âmbito do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, aqui da própria Assembleia Legislativa, da Secretaria Estadual de Educação, da Polícia Civil, Militar, da Universidade Federal, enfim, especialistas na área que possam falar sobre esse tema, sobre nos passar alguns dados, informações sobre esse assunto tão importante, e que a gente possa dar visibilidade a essa discussão, a essa intenção da discussão desse evento. E, em princípio, seria um dia, mas agora a gente está fazendo o levantamento de pessoas que possam participar, e a gente já está com oito pessoas, então, como seriam reuniões de em torno de uma hora, uma hora e meia, ficaria um debate muito, na verdade, muito longo se a gente fizer com oito, dez pessoas. Então, provavelmente, a gente vai fazer em duas etapas, mas coloco aí a apreciação dos nobres colegas para discutirmos a questão. Alguém quer discutir? Não havendo quem queira discutir, já coloco em votação, então, o presente requerimento. Todo mundo, se todo mundo concordar, então, os que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Seguindo a nossa pauta, tem um projeto, na verdade, sob minha relatoria, que é o PL-0032.9-2019. Eu tinha colocado em pauta, mas eu retiro de pauta hoje, porque entendo que precisa de uma discussão maior ainda. Então, retiro o projeto que eu relataria hoje. E passo já em seguida para o deputado, a palavra para o deputado Felipe Estevam, que para a apresentação de matéria sobre a sua relatoria. Está aqui o deputado Felipe. Acho que não, não é? Sim, entrou. Entrou? Então, deputado Felipe Estevam, por favor. É o requerimento número 0019.9-2021. E a autora é a deputada Ana Campagnolo, que requer a constituição de comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão de Legislação Participativa, com prazo máximo de 60 dias, com o objetivo de debater o PL-6003.0-2019, bem como a educação domiciliar em Santa Catarina. Deputado Felipe. Acho que não está, não é? Estão conseguindo me ouvir? Agora sim, deputado. Muito bem, bom dia. Eu estou na estrada, deputada Marlene. Eu estou dirigindo aqui em cinco minutos, estou em um lugar melhor de área. Ok. Então, mas hoje nós temos, além desse, então, passar a palavra para o deputado Fernando Krelin para a apresentação da matéria sobre sua relatoria. Bom dia, bom dia, deputado Fernando. Bom dia, deputada, bom dia, deputados. Relatório e voto conjunto aos projetos de lei número 0132.1-2019 e 0293.6-2020. Primeiro projeto de autoria da deputada Paulinha e o segundo projeto do deputado Neudi Sareta, que foi a pensar, né? Então, vamos direto ao voto. Com efeito ao analisar as matérias e respectivas documentações instrutórias quanto ao aspecto de observância pertinente ao colegiado, verifico que o tema legislado no projeto de lei 0132.1-2019 é afeto a esta comissão dos direitos da criança e do adolescente, conforme o artigo 88 do Regimento Interno. E a matéria não apresenta contrariedade ao interesse público. Na medida em que, conforme expressa a sua autora, na pertinente justificação, almeja auxiliar as famílias catarinenses com caso de gestação múltipla, sobretudo aquelas economicamente mais vulneráveis. Então, seriam de crianças de 12 anos, atualmente para 14 anos, portanto, dois anos além do atual limite de 12 anos de idade previstos na legislação vigente. Exposto no âmbito desse colegiado, não vi expulso na matéria contrariedade ao interesse da coletividade, admitindo o mérito inerente à norma pretendida e com fundamento nos artigos 144 e 209 do Rialesc. Conduz o voto pela aprovação do projeto de lei 0132-2019 e com base no artigo 235 do mesmo diploma regimental pela prejudicialidade do projeto de lei 0293.6-2020. A pensado. Esse é o voto, senhora presidente. Muito bem, então, deputado Fernando, PL 0132.1-2019, que dá nova redação ao artigo 12 da Lei 17-2001-2017, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na verdade, aí majora a idade dos beneficiários. Então, o voto do deputado Fernando Krellin é favorável, prejudicando aí o PL 0293.6-2000... e não tem a data aqui. Enfim, mas foi... 2020? Ok, 2020. Então, é pela aprovação. Quem em discussão, aparecer, então, o deputado Fernando Krellin. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem for favorável, se mantenha como está. Então, aprovado por unanimidade. Tem mais algum projeto, deputado Felipe? Não, não é? Deputado Fernando, desculpa. Não, não, só isso. Ok, muito obrigada, deputado Fernando. Deputado Felipe, já está... Já está... Já consegue falar? Acho que não, não é? Então, passamos aí ao deputado... A palavra é o deputado Jair Mioto para a apresentação das matérias sobre a sua relatoria. Bom dia, deputado Jair. Bom dia, presidente, deputada Marlene. Bom dia a todos os colegas deputados. Prazer, uma honra de estar aqui nessa comissão tão importante para o futuro e o presente da nossa nação e do nosso Estado. Presidente, eu tenho um projeto para relatar, que é de autoria do deputado Felipe Estevam, que institui o selo Empresa Amiga da Saúde da Criança. Passo ao relatório. O projeto do deputado Felipe Estevam visa instituir o selo Empresa Amiga da Saúde para ser conseguido nas empresas públicas e privadas que desenvolvam e divulgam campanhas de arrecadação de verba, materiais, equipamentos e insumos visando auxiliar no tratamento do câncer infanto-juvenil, sendo também consideradas campanhas de arrecadação de verbos as que incentivem o consumidor a doar o troco ou a nota fiscal de suas compras. O ator afirma em sua justificativa que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma das primeiras causas da morte por doença na população infantil-juvenil é o câncer, enfermidade que, devido aos avanços da pesquisa e do tratamento, pode ser combatida quando diagnosticada de maneira precoce ou a tempo. Aduz ainda que a Constituição Federal de 88 garante uma série de direitos que devem ser respeitados e dispaz do de receber tratamento pelos órgãos de assistência médica mantidos pelo SUS. Matéria foi lida no expediente em 18 de junho de 2019, na sequência do Cabinamento da Comissão de Constituição e Justiça, na qual teve sua tramitação processual admitida por unanimidade na reunião do dia 6 de agosto de 2019, mas temos nos termos de emenda à substitutiva global apresentada com o fim de suprimir os artigos 2 e 5 da proposição ou 2º e 5º, sob o alegado em termos de torná-la constitucional legal. Na sequência, o projeto foi aprovado na Comissão de Saúde, disse aqui o presidente, deputado Sareta, na reunião do dia 29 de agosto de 2019. O fim do projeto de lei foi distribuído na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, no qual o designado relator. O voto. Essa comissão cabe, de acordo com o artigo tal, apreciar com efeito, constato que a proposta e a apreciação não contrariam o interesse público na medida em que incentiva as empresas a desenvolver e divulgar campanhas de arrecadação de verbos, matérias e problemas de insumos contribuídos dessa forma com o Estado para garantir o tratamento adequado às crianças e adolescentes com câncer. Já no que tange a emenda à substitutiva global apresentada no âmbito da Comissão da Comissão de Justiça, cujo escopo é de suprimir os artigos 2º e 5º do projeto de lei que dispõe sobre atribuições do poder executivo, visando extrair do texto original o possível vício de inconstitucionalidade formal, verifico que tal supressão provoca uma lacuna no comando legal. Isso porque, ao extrair o artigo 5º da proposta originalmente apresentada, que trata da condição do referido sendo pelo poder público, a proposição acessória torna ineficaz a medida almejada, ao deixar de estabelecer a quem compete o processo de outorga do selo em face do constatado sobressaiu-me a necessidade de apresentar sub-emenda aditiva, a emenda substitutiva global, com o intuito de estabelecer que a concessão do selo empresa amiga da saúde da criança será regulamentada pelo poder executivo, resguardando-se assim a efetividade da norma legal pretendida. exposto no ambiente dessa comissão de defesa do direito sobre criança e adolescente com base no artigo tal, considerando superada a análise da judicidade da proposição após a sua terminação na CCJ no serviço do artigo primeiro do, aliás, do inciso primeiro do artigo 146 do parágrafo do artigo 149 também e alesto voto no mérito já que preservado o interesse público pela aprovação do projeto de lei na forma da emenda substitutiva global com a sub-emenda aditiva a emenda substitutiva global que ora apresenta em análise. Srs. deputados, a questão é, enfim, deixo para apreciação dessa comissão, Sra. Presidente, é quem é que vai conceder esse selo uma vez que foi suprimido a questão do governo do Estado? Então, apenas acho que seria prudente de nós darmos uma deliberação sobre quem é que vai conceder. Então, apenas voto pela aprovação e parabenizo o deputado Felipe Sterro, mas subito a essa comissão que eu acho que nós temos que ter alguém responsável por conceder, por avaliar. Então, é o parecer, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Muito obrigada, deputado Jair, Jair Mioto. Então, o deputado, votou pela aprovação, mas acrescentou uma subemenda aditiva à emenda substitutiva global ao projeto de lei número 0193.3 de 2019, definindo quem será o responsável por conceder esse selo que propõe o projeto de lei. Submeto, então, à aprovação, à apreciação dos nobres colegas, coloco em discussão primeiro o voto do colega deputado Jair Mioto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Quem for favorável ao relatório do deputado Jair Mioto se mantenha como está. aprovado por unanimidade, então. Muito bem, estamos já agora com o deputado Felipe Estevam para relatar o requerimento 0019.9 de 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo, que requer a constituição de uma comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Legislação Participativa, com prazo máximo de funcionamento de 60 dias, com o objetivo de debater o PLC 003.0 2019, bem como educação domiciliar em Santa Catarina. A palavra está com vossa excelência, deputado na obra do deputado Felipe. Bom dia. Agora sim. Muito bom dia. Cumprimentar a todos os presentes que assistem e ouvirem pelos canais de comunicação da LESP. Senhora Presidente, eu tenho como incumbência emitir, parecer ao requerimento número 0019.09 barra 2021, de autoria da deputada Ana Campagnolo, que requer a constituição de comissão mista formada por membros da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão de Legislação Participativa, com o prazo máximo de funcionamento de 60 dias. O objetivo de debater o PLC 0003.0 barra 2019, bem como a Educação Domiciliar em Santa Catarina. Vamos ao relatório. Cuide-se de requerimento à mesa da lavra da deputada Ana Campagnolo, objetivando constituir comissão mista a ser integrada por membros da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto, de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Legislação Participativa para Tratar do PLC barra 0003.0 barra 2019, bem como da Educação Domiciliar em Santa Catarina. O Projeto de Lei Complementar em Questão intenta alterar a Lei Complementar nº 170 de 7 de agosto de 1989, 1998, perdão, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação, com o objetivo de estabelecer a modalidade de educação domiciliar. Inicialmente, o presente requerimento tramitou na Comissão de Educação e Cultura e Desporto, tendo obtido aprovação por unanimidade. Em observância ao disposto no artigo 37 do regime interno, a mesa encaminhou a matéria para deliberação em âmbito desta comissão, no qual foi designado a relatar na forma regimental. Vamos lá, vamos ao voto. preliminarmente, verifico que foram plenamente atendidos no requerimento dos requisitos formais exigidos para a criação da comissão mista, elencados nos incisos de 1 a 4 do capítulo do artigo 37 do regimento interno. Ademais, observo que a matéria, observo que a matéria e o objeto da pretendida comissão mista encontra-se dentre as elencadas no campo temático desta comissão permanente inscumpidas no artigo 88 do regimento interno. Dessa forma, atendidos aos requerimentos formais, a matéria julgo que o requerimento em análise encontra-se apto a ser aprovado. Oportuno salientar que em senso aprovado o presente requerimento incube-se a este colegiado fracionário escolher os seus dois membros para compor a comissão mista conforme prescreve o regimento no artigo 37 inciso 2 ante o exposto o problema da minha área aqui ante o exposto propendo voto pela aprovação ao requerimento no artigo 0019.9 barra 2021 aproveitando em seio senhora presidente quero deixar meu nome aqui à disposição para compor essa comissão mista era o que eu tinha a relatar muito bem muito obrigada deputado Felipe então em discussão aqui o parecer do deputado Felipe Estevam com relação ao requerimento 0019.9 que requer a constituição da comissão mista quem alguém quer discutir o assunto coloca em discussão não havendo quem queira discutir coloca em votação quem for favorável ao relatório do deputado Felipe que é favorável à criação à constituição da comissão que se manifeste quem for favorável que se manifeste muito bem então temos aqui deputado Sareta contrário sim então temos só o deputado Felipe favorável então parecer rejeitado não sei se tem mais algum deputado tem alguma alguma algum projeto extra pauta então não havendo nenhum deputado com nenhum projeto extra pauta nenhuma outra discussão para a deliberação nessa reunião declaro encerrada a presente reunião bom dia a todos pautas 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 Tchau.